Ela tá batendo? Ela tá zoando? Ela tá tontoando? Ela tá tontoando? João! João! Corre! A gente não sei com o vídeo de nada Porque eu tava aqui no meu quarto de boa Verso, sei lá, tava desenhando E aí meu celular apitou FV E a, no caso, amiga interesseira Ela mandou uma mensagem falando que ia vir aqui hoje E eu tô aqui sozinha no quarto, então Eu não sei o que fazer, né? Ela mandou mensagem pra mim Não sei se ela mandou pro João Acho que não Caraca, essa menina não cansa, Maria Não, não cansa, Júlio Já fiz, tu vai fazer mais de boa Meu Deus do céu, velho Enche o meu saco Vamos falar com o João Nossa, velho Mas o João vai ficar bravo, hein? E esse negócio rodando aqui sozinho? O que? Esse negócio tava... É... Essa mansão deve assombrar Muito chato, velho Nossa, olha a câmera como que tá, gente Ai, a câmera tá toda estragada Vamos lá, fala pro João João E o Márcio Acho que você tá na sala Tem uma péssima notícia Ah, vocês já estão gravando coisa boa, né, mãe? Não, é horrível, né? É insuportável Sabe a... Vai vir aqui hoje? Vai vir aqui hoje? Fala que eu vim aqui hoje Sabe por quê? A gente poderia ficar ali no portão, pra ela chegar Acho que ela não avisaria também se ela fosse encher o saco E se... Ah, eu não sei Ai, não sei, eu acho que é mais uma brincadeirinha dela Mas posso falar? Teve vez que ela falou que ia vir e ela veio mesmo, né? Todas A gente fez alguma coisa contra ela Sei lá Ficasse ela em cima, dá pra ver Nossa A gente viu que mexeu Vai zoar? Joga logo o balde onde ela No seu quarto A mangueira A mangueira não A mangueira eu acho mais só se pegar Mas a mangueira vai pegar pouco O balde de água, se a gente acertar Doce Eu jogo, pera Não, gente, é boa, deixa eu chamar todo mundo pro outro Caraca, boa, gente Não, mas calma aí, não vamos fazer isso com a menina A toa E se a mãe dela estiver junto, vai jogar pra pegar na mãe dela também? E pegue, pegue Tomara que pegue logo nas duas Puxa, não, deixa eu falar o seguinte Se ela vir, tocar a campainha E a gente vê que ela tá vindo pra resolver A gente não joga, né? Só que se a gente vê que ela veio de gracinha bater no portão Xingar a gente, fazer qualquer zoeirinha A gente joga Ela já voou com a gente Ela enche o nosso saco Ela tá faz tempo enchendo o nosso saco Vem em casa Tenta fazer bosta Se ela vir, a gente vai virar água nela E é isso Paciente, tá frio Porque a gente nunca faz uma matrologia assim com ela Nada, a gente só quis resolver A gente só não quer essa menina enchendo o nosso saco Sou eu Vai lá, vai lá É ruim em muitos graus, tá? Vamos te ver quantos graus tá no iPhone aqui Coloca aí no... Clima, né? Mas isso aqui tá muito frio Ah, calma São Paulo Tá 13 graus Não tá tão frio Mas agora, sei lá A sensação térmica é de 8 É de... Deu, tinha aqui? Não, mas normalmente é Ah, você deduziu na cabeça Não, mas gente Sério, tá bem friozinho, bem friozinho Tanto que eu e a Maria, ó De blusinha Fechou Vamos lá em cima Pegar um balde lá, será? Ou a gente tem que pegar aqui embaixo? Acho que tem que pegar aqui embaixo Demorei Mas Temos um balde, mano A gente procurou na casa inteira Tava aqui, ó Num dos lugares mais óbvios Que a gente não procurou Porque essa porta tá quebrada Nesse balde vai água, gente Mano, vai água Juro Se pegar na cabeça Mano, é banho pelo menos por 3 dias Espero que eu não precise jogar Mas se precisar Eu vou jogar Vamos só testar quanto de água vai Olha o tamanho desse caldo Imagina isso aqui Só que de água, ó Só tem esse Mano, ó Vou jogar aqui na piscina Cuidado com ele Ela passou, ela passou Pensa que ela passar, ó Caraca, é muita água Vai molhado Não, não, mas Vamos levar na piscina já então Vai levar mesmo? Vai que ela descolorei o cabelo Pelo menos fica verde Tá Não, bota mais água nisso Mas vai ficar muito pesado Tem água da mangueira ali em cima Verdade Você vai ajudar a gente, fechou? Sua A minha impressão A gente Mas a Maria jogou planta aqui Você tem coragem de jogar? Eu tenho Eu jogo balde O carinho está na gravação Você joga outro balde Ou entre outro balde E um vai ficar a mangueira Pra molhar tudo mesmo Ela ensusaca essa menina A gente não sabe se ela está vindo em paz Ou em guerra Será que vai vir em paz? Ah não Não, não Henrique Não Calma, calma Verdade né? Se ela falar eu estava em paz A gente falando desculpa A gente estava querendo dar uma calçada É Tá tudo bem então Mas você vai vir aqui pra que? Pra gente resolver tudo Pra fazer o que? O preencheu saco Mandei, mandei Mandei Mano, Mariana Vamos ouvir, vamos ouvir Tá, tudo bem Mas você vai vir aqui pra que? Pra gente resolver tudo Pra fazer o que? O preencheu saco Mandei Top Vamos esperar Mas já vamos lá pra cima Porque se ela estiver chegando Vamos vamos Mano, ele está frio Olha ele, eu me molhei Será que está arrumado? Ela arrumou alguma coisa? Nada? Nada Estou louco Está arrumado né? O quarto Estou esperando o carniz Vem aqui pra me ajudar a arrumar Mano Está muito frio Olha o que temos aqui Mangueirinha Estou louco cheio de comida Mangueira Mas Maria, só tem um balde aqui Não, tá bom Um balde som Eu pulo e tá com ar Mas essa unha gigante Ela vai se ligar que a gente está gravando Mas se eu baixar não dá Ah, mas ela pode pensar Que a gente está gravando Pra fazer a prova Tá parando aqui mesmo Tá parando aqui mesmo Calma, tá vendo o carro Calma, tá vendo a gabinete Mano, era ela Pegou o carro aí? Não deu, não pegou Você viu que deu uma paradinha aqui Foi O carro parou ali Aí foi bem na hora que a gente falou Carro, carro, carro Aí mano, essa luz está muito forte Aí ele olhou e saiu fora Só que estava tudo filmado com os olhos fechando Mano, se for ela Você tá com o celular? Não Ai, tá sim, tá sim Vamos lá pra dentro Chegou, ela falou que chegou Chegou Ela falou que tá aí Tá, tá Mano, essa câmera tá muito ruim Vem pra cá, vem pra cá Vamo olhar, vamo olhar Caraca, vai lá, vai lá Dá pra jogar agora, João Vai lá, vai lá, vai lá Não mano, vamos jogar água A gente não sabe se... Vamos sim Se ela tá causando ou não Ela tá batendo, ela tá zoando Ela tá tontuando Ela tá tontuando Ela tá tontuando Não mano, não fala isso Deixa que eu faço Desculpa Meu, você veio aqui pra causar? Você veio aqui Se fosse João, João Corre Espalhou muita água, mano Pega o seu celular e manda mensagem Pega o seu celular e manda mensagem Pega o seu celular e manda mensagem Pegou Pegou Ah, se ferrar Manda mensagem, manda mensagem Pega o seu celular Nossa, olha o tanto de... Olha o tanto de... Olha isso, dá pra... Mano, a câmera tá muito estranha Por que será? Molhou inteiro, velho Ó, eu achei que você ia vir em paz Pra gente conversar Você veio, começou a bater no portão Começou a causar Foi lá pro meio da rua Voltou E mano, a gente tá sem paciência já Caraca, João Você jogou mesmo, velho Eu achei que ele não ia jogar, juro Eu tenho certeza que tu molhou Eu não via, mano Eu joguei, eu falei que... E ela ficou me olhando, debochando Ela ficou assim pra mim, ó Ela tava aqui, ó Ela tava aqui, ó Ela pegou até aqui, ó Tá tudo molhado Ah, mano, eu joguei mesmo Era muita água Ela deu no pé Você viu? Pelo que você pegou E a Maria subiu lá no bolo doido Vocês foram legal de jogar a mangueira, hein? Mas não ia dar tempo Até a gente ligar a mangueira e sair a água Ela podia ter ido embora, tá ligado? Que aí não ia valer a pena Será que ela vai voltar? Se ela voltar pra encher o saco, mano A gente vai jogar dois dentro de água Vamos jogar piscina Vamos jogar piscina A gente vai... Tá frio Olha pra ela entrar e toca na piscina Tá bom, vamos esperar se ela mandar alguma mensagem pra você Ó, parou outro carro Parou um carro Cê... Era ela Era ela Era Rapaziada, era o carro preto A hora que a gente parou ali em cima Tava a luz Ela viu a luz e falou Ah, tão gravando Depois ela voltou de novo Mandou mensagem pra Maria Porque aí agora ela correu pra cima O carro pegou ela E ela desceu Ai, que pilantra, mano